em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró. Bom dia, quinta feira vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte e dois, está no ar, edição de número quatrocentos e setenta e quatro do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Nogueirão passa por vistoria da Polícia Militar, visando renovação do laudo para dois mil e vinte e três. Prefeitura faz prestação de contas à sociedade, das ações realizadas em dois mil e vinte e dois. Escola da Zona Rural recebe novos equipamentos e salas de aula cem por cento climatizadas. Detalhes agora, no Mais Mossoró. Mais Mossoró. O estádio municipal Manuel Leonardo Nogueira, o Nogueirão, recebeu na tarde da terça-feira que passou visita da equipe do BP Choque de Natal, para a vistoria ao equipamento público. A vistoria foi solicitada pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, a SEMEG. O objetivo é a renovação do laudo técnico, atestando o uso do estádio para a temporada de atividades de dois mil e vinte e três. O Nogueirão só voltará a ser vistoriado em março, agora pelo Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e CREA, quando acaba a validade dos laudos atuais desses órgãos. A Prefeitura Municipal de Mossoró realizou nesta quarta-feira, no Teatro de Zuí Rosado, evento para prestação de contas da gestão referente ao ano de dois mil e vinte e dois. Na oportunidade, foi mostrada a sociedade Mossoróense, representantes de instituições e servidores, todas as ações e realizações da administração municipal, ocorridas ao longo deste ano. O intuito principal é garantir transparência ao cidadão Mossoróense. A Prefeitura de Mossoró realiza no dia vinte e três de dezembro, a primeira edição do evento gospel Mossoró Sal e Luz. É a partir das dezoito horas, na Praça de Eventos. Chame toda a família e participe desse momento de adoração e louvor. O Mossoró Sal e Luz dois mil e vinte e dois, contará com a participação da banda Som e Louvor e o cantor Davi Sasser. Mossoró Sal e Luz dois mil e vinte e dois, uma realização Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na tarde desta terça-feira, a entrega de novos equipamentos na escola municipal sindicalista Antônio Inácio, na comunidade rural da Barrinha, em ação do programa Mossoró Cidade Educação. A escola municipal sindicalista Antônio Inácio é a primeira da zona rural a receber a climatização em todas as salas de aula. As alunas Raica, Sofia e Isabelle comemoraram a novidade. É uma coisa muito boa, até porque facilita o nosso aprendizado, ajuda os professores a se concentrar mais, os alunos também, fica mais frio. Fica muito bom, realmente, a escola. Antes era muito ruim e agora está perfeita a escola. Está climatizada, está limpa, muito melhor do que antes. O professor de matemática Jair Eduardo afirma que a boa estrutura oferecida incentiva e facilita o aprendizado. Anto escolar, quando ele está mais organizado, quando ele está limpo, com mais estrutura, a aprendizagem, ela se torna um pouco mais fácil. Isso faz com que a gente se entusiasme mais, os alunos aprendam mais. A chegada dos novos equipamentos deixou toda a comunidade da Barrinha em êxtase, como a Dimit Josiane Feliciano, diretora da escola sindicalista Antônio Inácio. E recebendo tudo novo, tanto a escola, funcionários, alunos e família, como todos estão aqui, muito felizes e agradecidos. Mãe de aluna, Marilene Zumba, se disse realizada em ver a escola em que sua filha estuda, modernizada, com as ações do Mossoró Cidade Educação. Eu, como mãe, estou sendo realizada, não só eu, como todas as mães, em ver grandes benefícios. Pela primeira vez, a nossa escola está sendo reconhecida para a gente que já passou um dia por essa escola e hoje vê ao qual ela está sendo realizada. O programa Mossoró Cidade Educação irá beneficiar mais de 22 mil alunos de toda a rede municipal de ensino, com instalações de mais de duas mil e duzentas centrais de ar, aquisições de mais de seis mil equipamentos de informática e aquisição de mais de dez mil carteiras novas para todas as unidades de ensino. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró! Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.